Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje venho trazendo pra vocês o passo a passo desse cropped aqui, ó, da boneca Sapeca, tá? Eu espero muito que vocês gostem. Fiz outro aqui, ó, deixar pra vocês verem assim, fora do corpinho da boneca. Esse aqui já foi aplicado, como vocês podem ver. E muita gente me pediu esse cropped aqui quando eu postei algumas bonecas aí com esses conjuntinhos. Essa é a boneca Sapeca, ela vem assim, gente, ó, praticamente sem nada aqui. E aí dá pra gente fazer vestido, dá pra gente fazer saia. Nessa ocasião eu vou mostrar pra vocês o passo a passo do cropped, tá? Tem passo a passo aqui no canal das saias, de algumas saias, inclusive dessa saia aqui tem o passo a passo aqui no canal. Então, hoje eu vou ensinar pra vocês o cropped e eu já quero deixar aqui pra vocês que vai ter videoaula toda segunda-feira, tá? Eu deixei na comunidade aí qual era o melhor dia pra vocês, pra vocês verem os passo a passo e aí vocês escolheram a segunda-feira e também deixei do horário, vocês escolheram as 14 horas. Então, a partir das próximas semanas, terá passo a passo toda segunda-feira às 14 horas aqui no canal, tá? E vai ter passo a passo exclusivo para membros, gente. Vai ter o passo a passo aí pra quem é membro aqui do canal. Já quero agradecer aqui as meninas que são membro do canal, a Valdineia Brito e a Vilma Salles, tá? Que são membros aqui do canal, então vai ter vídeo exclusivo pra membros a partir da outra semana, tá bom? Então, fiquem bem ligadinhos e vamos lá começar o passo a passo desse cropped, que é muito fácil e muito rápido, tá? Aqui, esses aqui foram confeccionados, gente, com fios de polipropileno e eu vou estar usando também fios de polipropileno pra confeccionar o próximo cropped que a gente vai fazer juntinho. Então, se vocês estiverem gostando, já deixa o like, já deixa o comentário, tá? E dá uma olhadinha nos outros passo a passo que tem disponível aqui no canal de algumas saias aí pras bonecas em panos de prato. Pra confeccionar esse cropped aqui, gente, eu vou estar usando o fio de polipropileno, rainha moda, tá? Nesse amarelo ouro aqui, olha, vou usar esse amarelo ouro e vou estar usando a agulha 1,5, gente. Deixa eu focar aqui pra vocês, ó, agulha 1,5, tá? Então, eu vou iniciar aqui com 17 correntinhas. Esse cropped é muito bonitinho, gente, e muito fácil. Tem outros modelinhos de cropped que eu vou estar trazendo pra vocês aí nas próximas aulas, mas depois que eu postar os panos com esses modelinhos pra vocês aqui no canal, tá bom? Então, a gente vai iniciar essa parte aqui, ó, com 17 correntinhas. Lembrando que esse fio de polipropileno aqui, ele deve ser queimado aqui nos arremates, nas pontinhas, pra não desmanchar o trabalho, tá? Feita aqui as 17 correntinhas, a gente vai fazer 17 pontos altos. Então, a gente vai fazer aqui 3 correntinhas a mais, dá uma laçada aqui, e nesse primeiro, nesse último ponto aqui de número 17, a gente vai fazer 1 ponto alto. Já vai ser 2. Então, a gente vai seguir aqui ponto alto sobre cada ponto de base de correntinha. fazendo um total de 17 pontos altos. E vai sobrar o último ponto alto aqui, ó, que é melhor a gente deixar ele, pra na hora de fazer o arremate acabar não desmanchando o trabalho, tá? Então, a gente vai fazer 17 pontos altos, um para cada ponto de base. Vocês podem estar usando o fio que vocês quiserem aí, tá, gente? Eu só tô fazendo no fio de polipropileno, que é o fio que eu mais uso pra fazer as minhas peças aqui, as minhas roupinhas de boneca. Mas você pode estar fazendo também no fio de algodão, no fio que você trabalhar, que você achar melhor. Fiz aqui os 17 pontos altos, ó, vai sobrar um aqui, tá vendo? Então, aí, eu já vou queimar aqui, já vou fazer o arremate, porque eu não gosto de deixar pra depois. Então, eu vou queimar aqui, ó, com o isqueiro. Com o fundo do isqueiro, eu viro aqui pra parte de trás do cropped, ó. Já fiz aqui o arremate, tá? Pra não ficar pra depois. Então, aqui ficou um total de 17 pontos altos. Eu vou fazer 3 correntinhas. Vou virar o trabalho. E vou fazer aqui, ó, em cima do próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Então, serão 2 pontos altos. O primeiro aqui, o segundo. Faço 2 correntinhas, pulo 1 ponto alto. No próximo, eu faço mais 1 ponto alto. Aí, faço outra sequência de ponto alto. Depois, eu vou fazer 2 correntinhas, pulo 1 ponto alto. No próximo, eu faço mais 1 ponto alto. Faço outro aqui, ó, ponto alto. Sobre ponto de base. Pulo 2 correntinhas, 2 correntinhas de separação. Vou pular 1 ponto alto. Vou fazer mais 1 ponto alto aqui. Outro ponto alto seguinte. Vai ficar bloquinhos assim, de 2 pontos altos, tá, gente? Então, vou fazer 2 correntinhas, pulo 1. No próximo, eu faço mais 1 ponto alto. Como ele é bem pequenininho, eu não quero ficar cortando muito pra poder adiantar bem com vocês. Pronto. Aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos. Então, aqui no último, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pular 1 ponto alto e os 2 últimos aqui, eu vou fazer ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto aqui. Que vai ficar um total, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos de pontos altos. Olha como fica, gente. É muito rápido, muito fácil pra fazer esse cropped. Agora, eu vou fazer aqui o mesmo processo. Pra virar o trabalho. 3 correntinhas. 1, 2, 3. Viro o trabalho. E agora, eu vou fazer novamente esse bloquinho aqui. Ponto alto sobre ponto alto. E aqui no meio, ó. Eu vou fazer um ponto alto nesse meio aqui. Que foi separado por 2 correntinhas. Vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, sigo fazendo ponto alto. Vai ser essa carreirinha toda de ponto alto. E aqui nesse meio, a gente vai fazer um ponto alto só. Foi separado por 2 correntinhas. Mas só um ponto alto pra preencher aqui no meio, tá? E eu vou seguir fazendo ponto alto. Sobre ponto alto. E um ponto alto aqui nesse espacinho. Até chegar no final. Vai ficar essa carreirinha aqui. Toda de ponto alto. Que é pra poder a gente já fazer a carreirinha final. Ele é muito rápido, gente. Muito fácil de fazer. Olha que bonitinho. Lembrando que esse espaço aqui. Que a gente fez com 2 correntinhas de separação. A gente só faz com um ponto alto aqui. No meio, tá? Pra poder preencher esse espacinho aqui. E ele ficar certinho. Pronto. Fiz aqui. Olha que bonitinho, gente. Olha que lindo que vai ficando. A gente já fez praticamente ele. Agora, a gente vai fazer essa carreirinha aqui, ó. Que é o que dá o detalhe. Vou mover aqui o celular. Que é o que dá o detalhe aqui do bojo. Então, o que que a gente vai fazer? Agora, a gente vai virar aqui o trabalho. Vai fazer 2 correntinhas. Então, a gente vai dar uma laçada. Como se a gente fosse fazer um ponto normal. Gente, o celular tá movendo aqui. Então, a gente vai, ó. 2 correntinhas. E aí, eu vou pular. 1, 2, 3, 4. No quinto ponto alto, eu vou fazer aqui 5 pontos altos em cima desse quinto ponto alto. Fiz 2 correntinhas. Pulei 4 pontos altos. No quinto, eu vou fazer 5 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. 3, 4, 5. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas de separação. E no mesmo espaço, eu vou fazer mais 5 pontos altos. Então, vai ficar um total de 10 pontos altos em cima do quinto ponto alto aí. Só que com 2 correntinhas de separação. Que, na verdade, é um ponto leque, né? Só que com 5 pontos altos. Feito aqui, ó. Os 5 pontos altos. Olha como vai ficar. Nossa, a gente tava muito escuro. Não tava conseguindo nem finalizar aqui pra vocês. Cheguei aqui no quinto ponto alto. Agora, eu não vou dar nenhuma laçada aqui na agulha. Agora, eu vou pular. 1, 2, 3 pontos. E bem aqui no meio, ó. Entre um ponto e outro, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer só uma correntinha. Vou pular aqui, ó. 1, 2, 3. E aqui, eu vou fazer os 5 pontos altos. Que agora, ó. Pulei 3 aqui. Fiz o ponto baixíssimo. 1 correntinha. Pulo 3. E em cima desse ponto aqui, eu vou fazer o mesmo processo. 5 pontos altos. Depois, eu faço 2 correntinhas de separação. E mais 5 pontos altos no mesmo espaço, como foi feito do outro lado. Pronto. Aqui, eu fiz 5 pontos altos. 2 correntinhas de separação. E nesse mesmo ponto aqui, eu vou voltar a fazer mais 5 pontos altos. Que é pra finalizar essa parte aqui do bojo. 3, 4, 5. Olha que bonitinho, gente. E aí, aqui, eu vou fazer uma correntinha de separação. E vou prender aqui no último ponto. Pra finalizar aqui essa parte. Olha que lindo que fica. O cropped já tá praticamente pronto. Aqui, ó. Faço uma correntinha de separação. Vou queimar aqui essa linha. Já vou mostrar pra vocês como eu faço. Porque vocês que vão começar com o fio de polipropileno, ó. E atrás com o isqueiro. Às vezes eu esqueço, gente. Coloco meu dedo e já me queimei várias vezes. Pronto. Essa parte aqui já tá prontinha do cropped. Olha que bonitinho que fica. Você ajusta bem no corpinho da boneca. Fica bem bonitinho. Então, agora a gente vai fazer essa parte aqui, ó. Da alça. Tá? Que é mais fácil ainda. Então, aqui. O cropped já tá prontinho. Aqui eu vou dobrar a linha, ó. Um pedaço assim. Ao meio. Vou passar a agulha aqui, ó. Por dentro do cropped, tá? Dá pra ver, gente. Qual é o lado direito e qual é o lado avesso. Tá vendo? Esse aqui é o lado avesso. E esse aqui é o lado direito. Então, vou passar a agulha aqui por dentro. Vou puxar a linha. E vou fazer com esse fio duplo cinco correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Ó. Fica bem certinho, ó. Cinco. Cinco correntinhas. Porque como eu já tenho mais ou menos a medida que eu... Que é da linha. Aí eu vou queimar aqui nessa pontinha. E essas partes aqui que ficaram dos dois pedacinhos do fio. Eu queimo e coloco aqui pra trás dessas correntinhas. E é pra o acabamento ficar bem bonitinho. Ó. A primeira alcinha. Mas aí você pode cortar, colocar o fio maior. Como eu vou fazer agora. Pra você não se queimar. Soltei mais fio aqui, ó. Desse lado. E aqui eu vou fazer o mesmo processo. Passo a agulha aqui por dentro. Puxo o fio. E vou fazer cinco correntinhas. Com fio duplo. Uma. Duas. Duas. Três. Quatro. Cinco. Tá vendo? Que sobrou mais fio aqui. Eu vou queimar aqui, ó. E essa parte aqui que sobrou. Eu vou queimar aqui pra trás, ó. Vou queimar e fazer o arremate aqui atrás da alcinha do cropped. Peraí, gente, que não quer colar aqui, não queimou bem. Pronto. Agora com o isqueiro foi. Ficou bem queimadinho. E olha, as alcinhas estão prontas do cropped. Eu vou pegar esse pano de prato aqui de boneca. Que tá com esse cropped rosa, que é o que eu vou aplicar. E vou colocar esse aqui pra vocês verem como fica, ó. A alcinha, ela vai ficar aqui na medida da boneca. Tá vendo? Aqui em cima, ó. Na medida certinha da boneca. E aqui na lateral também vai ficar na medida pra os bracinhos ficarem de fora. Pra não ficar cobrindo o bracinho da boneca. Porque se a gente olhar bem, tem o formatinho dos braços. Então, agora é só fazer a aplicação. A aplicação pode ser feita de várias formas, né, gente? Pode estar fazendo a colagem com fio de polipropileno. Pode estar costurando com fio de costura. Pode estar fazendo com cola líquida, silicone líquida. Da forma que vocês acharem melhor, tá? Eu costuro eles. Então, o cropped tá prontinho. E aí, vocês podem estar fazendo a aplicação de vocês como vocês acharem melhor. Ou costurando, ou colando. Mas o cropped tá prontinho. Agora é só aplicar. E aqui, ó. Tem essa medida que é da saia. É só fazer a saia da mesma cor. E juntar. E deixar o conjuntinho bem lindo. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham aprendido. E que vocês também façam. Se vocês fizerem postar no Instagram, me marca que eu vou gostar muito de estar repostando o vídeo.